Eu quero ver, nada vai me destruir, pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final, sou o Ban, a raposa imortal Ban, bandido, vivendo sempre sozinho, vagando pelo mundo e buscando o meu caminho A ganância não acaba, meu desejo é infinito, pois eu quero ter mais, mais do que eu preciso O céu não é o limite, minha alma não sossega, estou sempre atrás do que o meu olho enxerga No topo da floresta, eu quero o que me espera, fonte da juventude vai me dar a vida eterna Eu quero ter tudo, não importa a circunstância, porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância, quero até mesmo o que não tem importância Eu quero, eu quero mais, porque essa é minha vontade, a minha persistência conquistou a lealdade Demônio, um beijo, sacrifício e crueldade, com a guarda-fonte tive a imortalidade Eu quero ver, nada vai me destruir, pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Eu sou um fã, a raposa imortal Nada vai me destruir, pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Eu sou um fã, a raposa imortal Acusado por matar e roubar quem eu amava Tentaram me executar, mas não adiantava Regenero o meu corpo, em cada batalha Eu nunca vou morrer, então tenta me estressar Intencionalmente preso, entediado e deprimido Buscando a dor, pra sentir que eu estou vivo Encontrado pelo capitão, a vida tem um sentido Com sete pecados, eu sigo o meu destino Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Você não viu, nem percebeu, roubei todo o seu poder Sua força vai perder até eu ver você morrer Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de bã, a raposa aparenta Nada vai me destruir, pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou o bã, a raposa imortal Nada vai me destruir, pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou o bã, a raposa imortal Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de bã, a raposa aparenta Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Só, 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 player daos É, você já sabe Tamo junto Mais uma semana Mais uma semana Então quero ver Nada vai me destruir Pra sempre vou existir Nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou um plan, a raposa imortal Bandido, vivendo sempre sozinho Vagando pelo mundo e buscando o meu caminho A ganância não acaba, meu desejo é infinito Pois eu quero ter mais, mais do que eu preciso O céu não é o limite, minha alma não sossega Estou sempre atrás do que o meu olho enxerga No topo da floresta, eu quero o que me espera Fonte da juventude vai me dar a vida eterna Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Escalo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Eu quero, eu quero mais porque essa é minha vontade A minha persistência conquistou a lealdade Um demônio, um beijo, sacrifício e crueldade Com a guarda-fonte tive a imortalidade Nada vai me destruir, pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou fan, sou fan, sou fan, sou fan, a raposa imortal Acusado por matar e roubar quem eu amava Tentaram me executar, mas não adiantava Regenero o meu corpo em cada batalha Eu nunca vou morrer, então tenta me estraçalha Intencionalmente preso, entediado e deprimido Buscando a dor pra sentir que eu estou vivo Encontrado pelo capitão, a vida tem um sentido Com sete pecados eu sigo o meu destino Eu quero ter tudo, não importa a circunstância Porque eu represento o pecado da ganância Calo as montanhas, percorro qualquer distância Quero até mesmo o que não tem importância Você não viu, nem percebeu, roubei todo o seu poder Sua força vai perder até eu ver você morrer Meu perigo é bem maior do que te aparenta Me chame de ban, a raposa aparenta Nada vai me destruir Pra sempre vou resistir Eu nunca vou morrer, sempre vivo no final Sou o Pan, a raposa imortal